De volta, então, aqui, meninos, com vocês. Tive que colocar uma blusa de frio, porque tá um frio aqui, né? Troquei de blusa. Bom, tá aqui. Eu quero mostrar pra vocês a parte das costas, né? Olha aí como que tá. Certo? Então, foi o que eu falei, né? Aqui embaixo tá o tafetá, né? A toda estrutura, tá entretelado, né? Eu vim com aquele bico, os bicos, né? Porque são quatro bicos, certo? Que sobra da saia, quando a gente corta a saia. Dois bicos pra frente e dois bicos pras costas. Então, eu fiz o mesmo processo que eu fiz na frente, eu fiz nas costas, né? Posicionei aqui, no ombro, e assim mesmo, tá vendo? Ó, são poucas pregas aqui na frente, são menos do que na frente. Aqui nas costas, são menos pregas do que na frente, tá vendo? Só tem três, ó. O restante fica lisinho, tá? O modelo é esse aí. É a mesma coisa, gente. Eu venho ajeitando as preguinhas e colocando alfinete, né? Aqui, ó, essa parte, ela é inteira, né? Vocês lembram que ela é inteira? O que que eu fiz? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vem de pertinho, pra vocês entenderem, pra não ter dúvida. O que que eu fiz? Eu posicionei a parte da auréola aqui, né? Do decote, tá? Porque aqui o fio, ele é reto, né? Então, não... Ele fica bem certinho aqui. Aqui, eu fiz assim, olha, porque aqui tá inteiro, ó. Aqui é inteiro, não tem costura, né? Eu dei um pique bem aqui, aonde finaliza o decote, dei um pique, virei essa partezinha pra dentro, pra encontrar junto com a outra parte, ó. Tá dando pra ver? Aqui tá, aqui tá o tafetá. Essa ponta aqui, eu fiz a mesma coisa do lado de lá, né? Dei o piquezinho aqui, distribuí aqui, né? Já tirei a auréola fora. Aqui, eu dei um pique. Bem aonde termina o decote do vestido, ó. Dei um pique, dobrei essa parte pra dentro, juntando com a outra, do outro lado, né? E aí, eu venho fazendo as pregas. Você vem assim, você faz primeiro aqui em cima, você já faz numa preguinha, deixa bem preso, tem que estar bem preso no manequim. E você vem, tá? Você já vem com ela desde aqui de cima. É o mesmo processo lá da frente. Você vem com ela, ó. Você vai distribuindo aí, ó. Você tem que deixar, tá vendo? O mesmo tantinho que eu deixei do outro lado, eu deixo desse. Ó. E coloca o alfinete. Quer colocar um alfinete mais aqui, ó. Pode colocar. Você vem distribuindo esse tecido, prendendo essas pregas. Depois desse excesso aqui, a gente vai cortar. Desse lado eu já cortei. E vem, ó. Mais uma preguinha. Aqui em cima são... Ela é bem rasinha aqui em cima. Porque a quantidade de tecido aqui no ombro é menor, tá? E é isso, gente, ó. Primeiro você começa em cima. Prende ela lá. E vem, ó. E vem colocando ela onde você quer. Mas o importante é que ela tenha um início. Tá vendo? Procura deixar a mesma distância do outro lado. Vem ajeitando, deixando ela bem bonita. O tecido no viés, ele te dá essa direção, né? Porque as tramas que desprendem, né? O tecido estica. Então, você vem, ó. Coloca a mão aqui por baixo. E vem distribuindo. Deixando bem bonita. Prende novamente. Já fizemos duas. Agora, você faz a terceira. Tá vendo? Ela já faz o formatinho, ó. Ela já vem fazendo, ó. Tá vendo? E você só vem, ó. Empurrando aqui com a mão. E dando ela aqui, ó. Posicionando. Tá vendo, ó. Que bonito que ficou. Tem que ser no viés, viu, gente? Porque senão, não vai ser feito. Aqui você procura fazer o mais próximo do outro lado. Depois aqui a gente tira. E aí, ó. Olha aqui o que aconteceu. Faltou. Tá vendo, ó. Ó. Faltou. E eu esqueci o quê? De prender e fui puxando as pregas. É bom que aconteceu, porque aí vocês vão observar. Prende primeiro aqui. Esse já vai ser terceiro. Já tá bom, ó. E aqui. Ó, já prende aqui. Tá? Aí você faz isso. Distribui primeiro aqui, ó. Prende ela aqui. E aí. Né? Na lateral. E depois aí sim. Você trabalha distribuindo. Entendeu? Aí, ó. É menos, né? Fui me empolgando e colocando muito. E aí, ó. 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 Vou segurar aqui. Tá vendo que eu prendi muito aqui, tá repuxando. Paciência, viu gente, paciência, paciência, ajeitando e prende ela aí. Vai ficar assim, ó, como esse lado aqui, tá vendo? Ó, como tá tudo certinho aqui, bem organizadinho, ó. Estão aqui de distribuir. Certinho? Aí vocês vêm, aparem aqui, como foi feito lá na frente. E aí o que a gente faz? Pega o ferro. Olha, cuidado com o seu ferro. Eu conheço meu ferro, eu sei que ele não vai queimar, né? Você vem assentando, ó. Esse lado, tá vendo? Eu já até passei pra sentar aqui, ó. Você vem e dá uma sentadinha. Se o seu ferro, você vê que ele vai queimar muito aí, vai correr o risco de queimar tua peça, coloca um paninho. E aí você vem assentando essas peças. Essas pregas. Deixa elas bem assentadinhas, olha. Como ela ficou bem assentadinha com o ferro. Ó. E eu fiz esse mesmo, tá vendo? Aqui eu já recortei, ó. Tá? Já tirei o excesso. E eu fiz esse mesmo processo na frente, né? Ó. Mesma coisa eu fiz aqui. Vim com o ferro e passei também assentando bem essas preguinhas, tá? É isso aí, gente. Eu conheço meu ferro. Esse ferro aqui é muito bom. Ele não vai queimar a minha peça. Ó. Agora, se o seu for queimar, você faz isso. Põe uma proteção, tá? Depois, ó. É só você tirar daqui. Tá vendo, ó? Já tá tudo preso. É só você tirar e passar na máquina. Ou passa um alinhavo da forma que você achar melhor. Olha aqui, ó. Como que tá certinho. Já faz o formato, ó. Tá vendo? A garbatana, né? Dá essa condição. Tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó. Antes de tirar o alfinete, eu passo uma costura. Passo um alinhavo, que é melhor, porque você pode quebrar a agulha da sua máquina. Passo um alinhavo e depois você vem prendendo, né? Passo um alinhavo aqui nas cavas. Aqui embaixo na cintura, né? Na linha da cintura. E é assim mesmo, tá vendo? Essa parte lateral não tem drapeado. E ele é assim, ó. Eu falei, né? É um drapeado irregular. Não é uma coisa pliçada, né? Que o pliçado, ele é feito na prensa. Então, ele é tudo certinho, né? Bem organizado. Agora, o pliçado, ele é assim. Tá? Fica muito bonito. E aqui, vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. Vou tirar, vou alinhavar, né? Aqui, eu já, olha, eu já cortei o forro, né? Aqui já tá o forro. Forro da frente. Eu já cortei, eu já costurei, né? Já uni as duas partes. Eles vão ficar aqui, né, gente? Que aí, agora, eu venho com tudo preso aqui. Costurando, né? Unindo essas partes aqui, ó. Fazendo todo esse acabamento pra peça ficar bem... Bem limpa, né? Bem bonita, tá? Então, tá aí. Eu já... Já apliquei, já drapei as duas partes da frente. Vou ali terminar as partes, a parte das costas. E aqui, antes de colocar o forro, a gente tem que colocar o Illusion, né? Ó. O Illusion tá aqui. Então, antes de colocar o forro, tem esse passo aqui, que eu já ia me esquecendo. Vou colocar o Illusion. Eu, meu Illusion, eu coloco ele, tá vendo, gente? Ele é duplo, ó. Ele não é uma parte só. Por quê? Vai ficar essa partezinha aqui, assim, ó. E aí, corre o risco de... De rasgar, de desfiar. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu cortei ele duplo, né, ó. O acabamento vai ficar aqui, ó, na dobra. Tá vendo? Então, fica um trabalho bonito e não vai, não corre o risco de desfiar isso daqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar meu Illusion aqui. Já tá marcadinho aonde ele começa, ó. Ele vai ser aplicado aqui, né? Aí, eu aprego nas duas partes. E aí, eu venho com o foco. Fazendo o acabamento com o foco. Certinho? Então, vamos ao próximo passo, ok?